Eu quero ter você Pode me chamar, chamar, sou triste, eu sou assim Se estou nos seus braços, eu não sou doido de mim Sou sempre, sou os braços abaixo Fico em defesa quando estou em suas mãos Não vai, não vai, não vai, não vai, não vai Eu quero acender um desse jeito, um cara de pau Não vai, não vai, Danilo Pode valer, quanto mais você bate, mas eu quero ser você Obrigada 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 Obrigada.